Sejam juntos e reunidos ali Reunidos, cantando o santo ao rei Prevesti meu pensamento, será realidade Pois pra lá voarei Jesus, teu povo te chama Teu povo a te clama Para que venhas Jesus, tua igreja te canta E as mãos levantam Que te espera Oh vem, em tua nuvem de glória Oh vem, coroado em vitória Oh vem, em tua nuvem de glória Oh vem, coroado em vitória Vem Senhor Jesus E abra os céus com poder Oh vem, oh vem Desce pra reinar em majestade, autoridade Oh vem, oh vem Jesus Jesus Teu povo te chama Teu povo a te clama Para que venhas Oh vem, oh vem, em tua nuvem de glória Oh vem, coroado em vitória Oh vem, em tua nuvem de glória Oh vem, coroado em vitória Vem Senhor Jesus E abra os céus com poder Oh vem, oh vem A graça e a paz O nosso Senhor Jesus Cristo esteja com você Amado ouvinte Glória a Deus Segunda-feira esta abençoada Que o Senhor preparou para as nossas vidas É dia 11 de março de 2024 Nós estamos aqui com mais uma edição Mais uma programação Do programa Restaura Mulher Glória a Jesus É com alegria que nós estamos aqui Nesta segunda-feira Agradecemos a Deus por essa rica oportunidade Que Ele tem nos dado Por essa porta aberta Nós estamos aqui nos estúdios Da Rádio Restauração Online Que fica situada na Avenida Farrapos Número 312 Aqui na capital dos gaúchos Em Porto Alegre Glória a Deus Agora são 17 horas e 2 minutinhos E nós estamos aqui mais uma vez Porque aprovo o Senhor Dá esta oportunidade para mim Dá esta oportunidade para você Querido ouvinte Mais um dia as misericórdias Do Senhor nos alcançou nesta manhã Mais um dia o Senhor Soprou nas nossas narinas E nós estamos aqui Respirando Nós estamos aqui com fôlego de vida Porque foi o Senhor que nos deu Glória a Deus Nós estamos aqui então No bairro Floresta Há duas quadras da rodoviária E há duas quadras do viaduto da Conceição É um lugar de muito fácil acesso A igreja do Ombro Amigo Aberta 24 horas por dia Todo dia estamos em oração Talvez não esteja com o portão aberto Mas nós estamos em oração Diariamente 24 horas por dia Todas as noites Da zero hora até as seis da manhã Nós temos rede mundial de oração E ali são orados Por N propósitos Há mais de dez anos Então imagina quantas coisas Nós já recebemos da parte do Senhor Através da oração Porque é através da oração Que nós vamos obter O que o Senhor tem para as nossas vidas O que o Senhor tem para a igreja O que o Senhor tem para a sua família É só orando É só orando que nós vamos buscar aquilo Buscar o reino de Deus Pedir para que venha o seu reino Para as nossas vidas Glória a Deus Nós sabemos que o tempo O tempo está difícil O tempo está mal São tantas coisas Que nos atribulam todos os dias Mas imagina se nós não tivéssemos O Espírito Santo de Deus Imagina se nós não pudéssemos mais orar Imagina se Deus Se o Espírito Santo não ouvisse mais Que Deus não ouvisse mais As nossas orações Porque diz que é o que vai acontecer No tempo do arrebatamento Vão clamar E o Senhor não vai ouvir Então nós temos que buscar E clamar Enquanto ainda é tempo Glória a Deus E é o que nós vamos fazer Neste momento Você que pode Feche os seus olhos Curve a sua cabeça E vamos orar Colocar essa programação Aos pés do Senhor Pedir para que ele faça Aqui o que apraza ele Porque a palavra de Deus Diz que ele já tem escrito Todos os nossos dias Todos os nossos dias Já foram escritos Então ele sabia Que hoje nós estaríamos aqui Orando Sabia que você estaria aí Vamos orar E colocar na presença De Deus Que ele venha falar Conosco Que nós venhamos Ouvir a voz de Deus Que não seja eu aqui Mas que seja a presença De Deus Que seja Deus Falando através da minha boca Que eu sirva De canal de bênção Para a sua vida Meu irmão Glória a Deus Você que pode Então fecha os seus olhos E curve a sua cabeça E vamos orar Oh aleluia 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 Senhor Jesus Mais uma vez Senhor Nós estamos aqui Pai Nesta tarde Nos colocando aqui Na tua presença Senhor Pedindo que a tua vontade Venha ser estabelecida Perante as nossas vidas Perante essa programação Senhor Deus o Senhor sabe Quem é os ouvintes Que estão aí do outro lado Senhor O Senhor sabe O que cada um precisa Deus O Senhor pode alcançar Nesta hora Deus Assim como Um dia o Senhor Alcançou a minha vida O Senhor alcançou A minha família Deus E nós somos gratos A ti Senhor Nos ensina Jesus A orar Nos ensina A aclamar Senhor Nos ensina A buscar o teu reino E a tua vontade Para as nossas vidas Oh aleluia Ajuda Senhor Esse querido ouvinte Que está aí do outro lado Senhor Talvez desanimado Desacreditado Senhor Desesperançoso Como outrora Nós estávamos Senhor E aí o Senhor Veio com a sua mão poderosa Estendeu a sua mão E nos resgatou Ali daquele Lamaçal de pecado E nós sabemos Que o Senhor É o mesmo Nós sabemos Que Jesus Enquanto esteve Na face da terra Ele fez tantos milagres E continua fazendo Mas nós sabemos Que por onde Jesus passava Por onde Ele andava Ele mudava Ele transformava vidas Ele curava Ele dava salvação Oh aleluia E nós sabemos E nós sabemos Que hoje Não é diferente Senhor O Senhor É o mesmo Talvez nós Não nos Não lhe vimos Talvez não Nós não lhe vimos Com carne Osso Como os discípulos Viram Senhor Mas nós cremos Mas nós cremos E sabemos Que o Senhor Está aqui E que o Senhor Está nos ouvindo E que o Senhor Está fazendo Senhor O que apraza a Ti Senhor Na vida de cada um De nós Que damos liberdade Para o Senhor Para o Senhor agir Então que nós Nessa tarde Senhor Ouvintes Venham dar liberdade Para que o Senhor Venha agir Conforme a sua vontade Que hoje Deus Hoje seja o dia De uma pessoa Senhor Uma Duas Eu não sei O Senhor sabe Quantas pessoas Estão escutando Senhor Esta oração Estou escutando Esta programação O Senhor sabe Quantos o Senhor Quer alcançar Nesta tarde Senhor Em nome de Jesus Alcança almas Alcança Senhor Repreende Senhor Todo o espírito De dúvida Todo o espírito De depressão Todo o espírito Que deixa Essa pessoa Engustiada Triste Num quarto escuro Sem querer sair Deus Oh Senhor Deus Nós sabemos Que o Senhor Pode tantas coisas Nós sabemos Que não é impossível Para Ti Senhor Abre uma porta De emprego Para esse pai De família Que se encontre Entristecido Também Senhor Por não ter o pão Para levar Para sua casa Para sua família Nós sabemos Que o Senhor Enxerga O Senhor Vê ali onde Nós não vimos Deus O Senhor Alcança vidas Nesta tarde Senhor Fala Senhor Com aquele Que está Num leito De hospital Talvez Escutando Esta programação Senhor Com um radinho Não sei Um telefone Fala Senhor Que o Senhor É Deus O Senhor É poderoso O Senhor Pode transformar Vida Uma palavra Sua Senhor Uma palavra Uma palavra Liberada Pelo Senhor Transforma Toda uma situação Com a Tua palavra Senhor Se fez Os céus E a terra Oh Aleluia Oh Aleluia Nós sabemos Nós servimos A um Deus Todo poderoso Que pode Todas as coisas Alcança vidas Nesta tarde Senhor E glorifica O Teu santo nome Aqui Deus É o que nós Te pedimos Nessa hora E nós Te agradecemos Já crendo Senhor Na vitória Que nós sabemos Que o Senhor Há de Entregar Para cada um De nós Que estamos Aqui Senhor Muito obrigada Deus Por essa oportunidade Muito obrigada Senhor Em nome De Jesus Oh Aleluia Oh Aleluia Amém Glória Deus Coisa boa Chegarmos Na presença De Deus E saber A gente sente A graça De Deus Aqui Saber Que Ele Está ouvindo A nossa oração Saber Que é o lugar Que nós podemos Chegar a qualquer Momento Qualquer momento Que nós nos Dispormos Para querer Ouvir Deus Para querer Falar com Deus Não tem fila Tu vai no mercado Tu enfrenta a fila Tu vai no açougue Tu vai num posto Aonde tu vai Tu enfrenta a fila E para falar Com o Senhor Que é um ser Maravilhoso Que é um ser Divino Ele não faz Acepção de pessoas Não importa Se você é crente Se você não é Não importa Quem você seja É só você Querer chegar Na presença De Deus E Ele vai Ouvir Talvez Ele não Responda No momento Que você quer Mas Ele está Ouvindo sim Glória a Deus Glória a Deus E isso Não tem preço Não tem preço Em nossas vidas Glória a Deus Eu vou aproveitar E quero ler Uma palavra Que o Senhor Colocou no meu coração Palavra conhecida Mas cada vez Que nós lemos A palavra do Senhor Ela se renova Em nossas vidas E o Salmo 116 116 nos diz assim Amo o Senhor Porque Ele ouve A minha voz E as minhas súplicas Porque inclinou Para mim Os seus ouvidos Invocá-lo Enquanto Eu viver Laços de morte Me cercaram E a angústia Do inferno Se apoderaram De mim Caí em tribulação E tristeza Então Invoquei O nome do Senhor E o Senhor Livra-me A alma Compassivo e justo É o Senhor O nosso Deus Misericordioso O Senhor Vela Pelo Simples Achava-me Prostrado E Ele Me salvou Volta Minha alma Ao teu Sossego Pois o Senhor Tem sido Generoso Para comigo Pois livraste-me Pois Livraste-me Da morte A minha alma Das lágrimas Dos meus olhos A queda Aos meus pés E o 12 Diz assim Que darei Que darei eu Que darei ao Senhor Por todos os seus benefícios Para comigo Que darei ao Senhor Por todos os benefícios Para comigo Glória a Deus Que nós daremos ao Senhor Por tudo que Ele tem feito Em nossas vidas Por tudo que Ele tem feito No meio da nossa família Se você quiser O Senhor O Senhor pode fazer Na sua família O Senhor pode fazer Na sua vida Mas basta nós querer Nós temos que querer No momento que nós querer E crer Que o Senhor Pode mudar A nossa situação Ele pode chegar E transformar E mudar Glória a Deus Fique com essa palavra No seu coração Salmo 116 Glória a Deus E o Senhor Há de falar nos corações Em nome de Jesus Glória a Deus Nós somos aqui Da Igreja Pentecostal Assembleia de Deus Ministério Restauração Nosso pastor presidente Pastor Humberto Schmidt Vieira Na superintendência Da União Feminina Nossa irmã em Cristo Diaconisa Gladys Machado Quem fala convosco É a vossa irmã Delise Miller Glória a Deus E estamos alegres Por estarmos aqui Nós Estamos aqui Porque você está aí Porque tem você Ouvinte Para estar Assistindo Compartilhando Interagindo conosco Então nós temos aqui Os meios de comunicação Porque a sua participação É muito importante Para nós Nosso telefone fixo É o 51 É o DDD 3019 0006 Ali na técnica De som está O nosso irmão Cristian Deus abençoe O servo do Senhor E abençoe a sua família Sua casa Então o irmão Cristian Vai lhe atender ali 51 30 19 19006 E nós vamos estar orando Pelo seu pedido De oração Você também pode mandar O seu pedido Via WhatsApp É o 51 98164 1249 98164 1249 Agora você Agora você Que é um navegador Do YouTube Pode procurar Ali Procurar Ali Rádio Restauração Online Aí você vai Encontrar o programa Restaura Mulher Ao vivo E ali você Vai clicar Vai estar em vermelhinho Ali É importante Você deixar O seu like Colocar ali A sua petição Fazer o seu pedido De oração Que nós vamos Estar lendo Estar orando E se de repente Você quer falar Algo Que você Não quer Expor Ali no chat Pode colocar Lá no WhatsApp Também Que nós vamos Ler E vamos Estar orando Por você Glória a Deus E nós E também Tem O povo Que está Conosco Na Rádio Esperança AM 1390 É Tem muitas Pessoas Que ficam Ali esperando Chegar às 17 Horas Na Rádio Esperança Para estar Ouvindo O programa Restaura Mulher Glória a Deus Você também É bem-vindo Pode Mandar o seu Pedido de oração Ligar para a gente Que nós vamos Estar lendo E falando Com você Enquanto você Vai compartilhando Essa programação E vai deixando Seu like Nós vamos Escutar um louvor E daqui a pouquinho Nós voltamos Tem quadros Tem louvores E eu sei que Deus Vai continuar Falando conosco Não saia daí Que nós já voltamos Se você Já pensou em desistir Ter a fé E não pare de sorrir Você vai ver Que o inimigo não vai entender Que o crente até mesmo chorando Ele canta porque Ele canta porque Se chorar Chora nos pés do Senhor Tem Jesus Como seu Consolado Deus sofreu Uma noite até pode durar Mas o crente Ele sabe que a vitória Ela vem pela manhã Então pra entrar sim Vou seguir Os passos de Jesus Vou levar Comigo a minha cruz Se espinhos Ferem os meus pés Eu vou descansar Nos braços Nos braços de Jesus Quando o crente Está firme Nos pés do Senhor Ele passa pela prova Cantando louvor O inimigo Se levanta Mas tem que cair O crente Não deixa a cruz Mas leva até o fim Se cair Viu ao seu lado Ele não cede não Sempre está protegido Por um batalhão Deus dá ordem Aos seus anjos Para proteger Nem guardado Desse jeito Desistir Porque Vamos nos colocar De pé Igreja Vamos seguir Os passos de Jesus Os passos de Jesus Oh glória a Deus Comigo a minha cruz Se espinhos Ferem os meus pés Eu vou descansar Nos braços de Jesus Quando o crente Está firme Nos pés do Senhor Ele passa pela prova Cantando louvor O inimigo Se levanta Mas tem que cair O crente Não deixa a cruz Mas leva até o fim Se cair Viu ao seu lado Ele não cede não Sempre está protegido Por um batalhão Deus dá ordem Aos seus anjos Para proteger Vem guardado Desse jeito Desistir Porque Vou seguir Adore a Ele Os passos de Jesus Vou levar Nós vamos levar Vão vim com a minha cruz Se espinhos Esperem os meus pés Eu vou descansar Aleluia Há um segredo do céu Para a tua vida Nessa noite Aleluia Aleluia Há um lugar Onde o teu choro É valorizado Onde as tuas lágrimas São entendidas Chore Aleluia No lugar certo Aleluia Se chorar Se chorar Chora Chora nos pés Do Senhor Tem Jesus Ele é o teu Consolador O teu sofrer Uma noite Até pode durar Mas o crente Sabe que é vitória Vem pela manhã Só quem crê na vitória Então cante assim Vou seguir Ah, vamos seguir Os passos de Jesus Aleluia Vou levar Ouvindo a minha cruz Se espinhos Verem os meus pés Eu vou descansar Nos braços de quem? Nos braços de Jesus Quando o crente Está firme Está firme Nos pés do Senhor Ele passa pela prova Cantando louvor O inimigo Se levanta Mas tem que cair O crente não deixa A cruz Mas leva o tempo Se cair Meu alça ao lado Ele não cede não Sempre está protegido Deus está protegido Deus na ordem Deus não sai Pra te abeger Vem guardado Desse jeito Desistir Porque Conseguir Os passos de Jesus Vou levar Comigo a minha cruz Se espinhos ferem os meus pés Eu vou descansar Nos braços de Jesus Se espinhos ferem os meus pés Aleluia, aleluia Vou seguir os passos de Jesus É esses passos que nós temos que seguir Para que nós se vá bem Glória a Deus, maravilhoso Senhor Nós vamos aqui ver as participações Nós temos aqui conosco A nossa irmã Eduarda Moura Deus abençoe a irmã Eduarda Glorificando a Deus A Rosemary Castro nos diz A paz do Senhor Jesus Irmãs, peço oração por mim Não estou bem de saúde Muita dor que sinto Me ajudem em oração Deus abençoe muito Glória a Deus Vamos estar orando pela Rosemary A Jane Jardim também está conosco Aqui na escuta Deus abençoe a serva do Senhor O Saul Vargas também na escuta Ele pede oração por sua saúde Vamos estar orando sim Também nós temos aqui A Rose Elaine Silva Melos Ela é de Tramandaí Do Rio Grande do Sul Glória a Deus Está conosco Glória a Jesus Nós temos Não A Isabela Sica Paz, oração, união Ela está ali na Itália Deus abençoe Isabela Está uma moça grande Olhando as fotos Coisa linda Deus abençoe a tua casa A tua vida A tua família Continua essa moça linda Maravilhosa Olha Nem tenho o que dizer A gente se emociona De ver essas Essas situações Assim O que Deus faz Na vida de cada um de nós Glória a Deus A Márcia também Márcia Matos Glorificando a Deus Aleluia A Késia também Da Silva Nos dando a paz Do Senhor Que Deus abençoe A cada um dos irmãos E é maravilhoso Estarmos aqui E ver A Isabela também Diz amém Deus abençoe Isabela Deus abençoe mesmo Nós vamos agora Para o nosso quadro Que é trocando ideias Para viver bem E daqui a pouquinho Nós voltamos Não saia daí A paz do Senhor Jesus As amadas irmãs Hoje nós vamos falar Sobre a erva doce Também conhecida Como anis verde Ela é considerada Uma planta medicinal E geralmente Ela é utilizada Na forma de chá Para efeito Os digestivos Para facilitar O processo digestivo Então geralmente Se toma após As refeições E a erva doce Ela tem propriedade Analgésica E anti-inflamatória E também Compostos bioativos Vitamina C E antioxidantes Que ajudam A proteger A nossa imunidade E a combater Os radicais livres Então hoje Nós vamos ver Para que serve E em que ocasiões Nós podemos utilizar A erva doce O chá de erva doce Ele tem benefícios Importantes Para a nossa saúde Sendo indicado Então para aliviar Gases Melhorar a náusea No tratamento Da prisão de ventre Amenizar cólicas Combater a má digestão Fortalecer o nosso Sistema imunológico Aliviar dores De cabeça E também tem Efeito calmante Uma das principais Substâncias Da erva doce É o anetol Que tem ação Antispasmódica Ou seja Ela promove O relaxamento Da musculatura lisa Melhorando então A digestão E diminuindo Os movimentos Peristálticos Do intestino Que produzem Então os gases E reduz então Consideravelmente Problemas gastrointestinais Leves Distensão abdominal Cólicas E inchaço Podendo também Ajudar nos quadros De cólicas menstruais Ele também Alivia os sintomas Da menopausa Como as ondas De calor Dor de cabeça E dificuldades Para dormir E também ajuda No tratamento Da enxaqueca A presença De magnésio Na composição Da erva doce Gera o efeito Calmante E potencializando Então essa ajuda Para o nosso organismo Há o ácido málico Que contribui Para a melhora Da acidez Do estômago Favorecendo A digestão Combatendo Náuseas E úlceras gástricas E ainda colaborando Na absorção De nutrientes Também tem Efeito diurético Devido a presença De potássio Diminuindo então Os inchaços Os compostos bioativos Presentes Na erva doce Contém ações Antioxidantes Antivirais Antinflamatórias E antibacteriana Fortalecendo então O nosso sistema Imunológico Combatendo bactérias Fungos E vírus E ajudando também No tratamento De tosse Gripes E alergia O chá de erva doce Ele tem vários benefícios Mas ele também tem Algumas contraindicações Então faça uso Desse chá Apenas quando Houver necessidade Sendo que A recomendação segura Do consumo É até Três vezes Ao dia Ele pode ser feito Então após as refeições Para auxiliar nos problemas Gastrointestinais Ou a qualquer Momento do dia Desde que tenha Um intervalo De algumas horas Entre as doses Diárias E em relação As contraindicações O chá de erva doce Consumido em excesso Ele pode causar Alguns sintomas Como náusea Sonolência Vômitos Reações alérgicas Respiratórias Ou na pele E as contraindicações Então Seria que O chá de erva doce Ele possui Acumarina Que é uma substância Conhecida Por seu efeito Anticoagulante Por isso Não é indicado Para pessoas Que fazem uso De medicamentos Coagulantes Também é contraindicado Para pessoas Com alergia ao anis Para mulheres grávidas Ou que amamentam Para crianças menores De 12 anos Para quem faz uso De suplementação Com ferro Pois pode atrapalhar Na absorção Do mineral Mulheres com câncer De mama Devem sempre sugerir A orientação Do médico Pois pode também Influenciar No tratamento Do tumor E como é que se faz Então O chazinho De erva doce Então 150 a 200 ml De água fervente E uma A duas colheres De sopa De semente seca Da erva doce Tampar Deixar em repouso De 10 a 15 minutos Coar Deixar esfriar um pouquinho E tomar logo em seguida Então Quantos benefícios A erva doce tem Para nos proporcionar E a erva doce Ela não precisa ser Só usada Não como chá Nós podemos utilizar As sementinhas Da erva doce Na preparação De pães Bolos Biscoitos caseiros Também nós podemos Usar as folhas Para fazer salada Então utilizar em forma De salada E o bulbo Da erva doce A gente também pode Preparar ele assado Gratinado Então Refugado Então tem várias formas A gente preparar a erva doce Geralmente a gente se limita Sempre a sementinha Mas não A erva doce A gente pode utilizar Todas as partes dela Tanto a folha O bulbo E faz muito bem Para o nosso corpo E variar também O nosso cardápio Amém? Fiquem na paz do Senhor Uma semana abençoada A todas as irmãs E até o nosso próximo encontro Se for assim A vontade do Senhor Glória a Deus Olha aí Quantas dicas maravilhosas A Restaura Mulher É isso daí É trocando ideias É um programa de mulheres Trazendo as boas novas No rádio Para você Glória a Deus E nós temos Nós temos Um mês muito importante Aqui no Ministério Restauração Nós temos No mês de aniversário Na verdade Aniversário é em abril Mas a nossa festa Espiritual Será no dia 30 Agora De março Glória a Deus E eu quero mostrar Para você Um convite Muito especial Que o nosso pastor Tem para vocês E a igreja toda Tem né E pedir para que você Siga orando Pela igreja Siga orando Pelo Ministério Restauração Segurando por este Congresso Nós sabemos Que grandes coisas O Senhor quer fazer Nas nossas vidas Mas isso só depende De nós mesmo É nós que temos Que estar Tudo em união Tudo no mesmo espírito Para que o Senhor Venha e aja E faça Para que ele sinta Liberdade No nosso meio Escute aí Esse convite O teu milagre está chegando 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 A paz do Senhor Meus irmãos Você já conhece este lugar Estamos aqui no Vale da Oração E eu estou aqui Para te convidar Para o nosso Congresso Geral O Congresso Geral De 2024 Que vai acontecer Nos dias 30 e 31 de março E este Congresso Geral É especial Por quê? Porque nele Nós estaremos Comemorando Os 20 anos De Ministério Restauração Sim Agora Em 2024 A Igreja Pentecostal Assembleia de Deus Ministério Restauração Está completando O seu 20º aniversário 20 anos De milagres 20 anos De bênção De Deus 20 anos De obra missionária Salvação de almas Coisas grandes Que estão apenas no começo E eu tenho certeza Que neste ano de 2024 Deus fará ainda coisas maiores Você não pode perder Este momento histórico Da história da Igreja Na face da Terra Venha conosco 30 e 31 de março Ninguém pode perder Aleluia Ninguém pode perder Nós temos que estar Todos juntos Ali Agradecendo a Deus Por esses 20 anos Eu agradeço a Deus Por Ele ter Nos mostrado Para a nossa família Um dia O Ministério Restauração Não que talvez Nós sejamos A Igreja perfeita Né Mas a gente busca O pastor busca A santidade O pastor busca E nós estamos ali Junto Clamando Vamos ajudar Nosso pastor A sua esposa Irmã Ana Que estão ali também Na Itália Eu vi eles Com a missionária Isabela E glória a Deus Por isso Então a gente vê O trabalho lindo A seriedade Da Igreja E isso agrada a Deus Isso agrada a Deus E nós estamos aqui Orando E intercedendo Por toda a Igreja Glória a Deus Nós vamos neste momento Escutar mais um louvor E daqui a pouquinho Nós voltamos Jesus Cristo Reinas com poder Doberano Victorioso rei Ni a morte Pudo detener Tu poder Para vencer Deus de lo impossível Te adoramos Tu eres imbecible Soberano Tuya é toda a glória Tuya é toda a glória Tuyo é todo o honor Tuyo é todo o honor Aleluia Aleluia Ele enfermo será curado E o cautivo Libre será La unción Descenderá E tua vida Cambiará Ele enfermo Será curado E o cautivo Libre será La unción Descenderá Y tu vida Mudará Ele enfermo Será curado E o cautivo Libre será La unción Descenderá Y tu vida Mudará Quando Ele adora 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 Aleluia Dios de lo Imposível Te adoramos, tu eres invencible, soberano, tuya es toda la gloria, tuyo es todo el honor. Paz no Senhor, queridas amigas. Em 1 Coríntios capítulo 13, versículo 5, falando sobre o amor, a Bíblia nos diz Não se conduz inconvenientemente, não procura os seus interesses, não se exaspera e não se ressente do mal. Bom, essa passagem bíblica, ela tem me chocado há algum tempo pela profundidade que há nela. Quantas vezes as pessoas se entregam por outra pessoa, elas parecem que vivem em função de outras pessoas. E a Bíblia diz que não existe amor maior do que esse, do que alguém dar a sua vida em favor de alguém. E a impressão que a gente tem quando olha essas pessoas com uma total entrega, é que elas realmente amam. Mas a Bíblia está nos falando aqui que é possível alguém se entregar por uma causa, se entregar por outra pessoa. Ter um amor doação total por alguém, mas ainda não amar. O amor, ele não busca os seus interesses e ele não se ressente do mal. Quantas vezes as pessoas se entregam, elas buscam, elas fazem de tudo. Quantas vezes uma mãe faz isso por seu filho, mas ela fica tão triste quando o filho não retribui o seu afeto. Quando o filho é ingrato com ela, ela fica tão triste quando ela não sente a reciprocidade no seu afeto. Quando ela sente que ela não é retribuída na medida que ela dá. Isso fere o seu coração. Ela se angustia e muitas caem até mesmo em depressão. Isto é falta de amor. O verdadeiro amor faz com que nós trabalhemos para nos tornar supérfluos. Parece incrível isso, mas é a verdade. Deus, ele nos ama. Deus, ele olhou para o homem, estabeleceu um projeto de salvação para o homem. Deus deu condições para o homem ser salvo. E Deus ainda dá um livre arbítrio para o homem para que ele possa escolher ou se quer tudo que ele lhe preparou ou se realmente quer desconsiderar Deus. Deus não nos obriga, Deus não faz de uma forma coercitiva que o amemos. Ele simplesmente coloca diante de nós todas as possibilidades para que isso aconteça. Ele não fica buscando os seus próprios interesses. Ele olha para o homem pecador. Olha para o homem que está de costas para ele. Olha para o homem que o abandonou e se alegra em praticar toda sorte de males contra ele. Mas mesmo assim a este homem, ele coloca uma porta aberta. Ele coloca um caminho de vitória. Ele coloca um caminho de salvação que custou o preço do sangue do seu filho. Sem buscar os seus próprios interesses. Unicamente para que o homem tenha a possibilidade de ser salvo. Querida amiga, quantas vezes fazemos coisas tão ínfimas e esperamos uma retribuição. Quantas vezes nos sentimos motivadas a deixar de fazer o bem porque não recebemos aquilo que semeamos. Quantas vezes somos tentadas a abandonar a prática daquilo que Deus revelou ao nosso coração porque achamos que não fomos compreendidas. E isto acontece porque ainda não amamos o verdadeiro amor. Ele não se estressa com o mal. Ele não se desanima com o mal. Ele não se ressente do mal. E ele não busca os seus próprios interesses. Ele simplesmente está disposto a lutar até o fim. A ir até o fim. Porque as muitas águas não podem apagá-lo e nem os rios afogá-lo. O amor, ele é forte como a morte. Pense nisso, querida amiga. E se Deus nos permitir, na próxima semana voltaremos. Até lá, na paz do Senhor Jesus. Glória a Deus. O amor. Glória a Jesus. Vamos aqui para as participações. Nós temos aqui a Solange Teixeira Rico. Nos diz paz, oração e união. Peço oração por Paula, que não está bem de saúde. Vamos estar orando no final da programação agora também. O Henrique Graz Cavaleiro nos diz assim. Agradeço por mais um dia. Que Deus abençoe nosso dia. E peço oração pela minha família, por uma causa na justiça. E pela minha mãe e pelo meu pai. Também a Salomé Carvalho nos diz paz, oração e união. A Jovita também está na escuta conosco aqui. A Dariana está à borda, também nos saúda com paz, oração e união. Ela é da Vila Gaúcha. Que Deus abençoe as servos ali da Vila Gaúcha. Também a Lílian Maria, que está sempre junto conosco, nos diz a paz do Senhor Jesus Cristo, irmãs. Irmãs e técnicos e vídeos logados. Que Deus os abençoe com os bênçãos espirituais e bênçãos em Cristo Jesus. E não deixem de deixar o seu like. Glória a Deus, é isso aí. A Clarice também do Santo nos diz graças a Deus por tudo. Temos que dar graça por tudo mesmo. A Edith nos diz assim, paz do Senhor, irmãs. Bênçam essa palavra. Sou de Santana do Livramento, glória a Deus. O André Bresolim também nos saúda com paz, oração. E ele pede oração por sua vida profissional, que faz tempo que ele está meio atribulado. E pela sua saúde. A Lílian aqui continua dizendo que a irmã... Que a irmã Eva está no hospital. Teve o princípio de AVC, mas creio na vitória e livramento. Deus, por minha mãe que está com dor. Ela pede oração por ela, pela mãe dela que está com dor no braço e pela saúde de seu pai. Por restauração completa. Glória a Deus. Vamos colocar tudo na presença de Deus. Também a Eliane Ribeiro, no Saúde com Paz, oração e união. E o nosso irmão também, Juvenal, também, que está sempre na escuta conosco. Deixou ali o seu recadinho. Deus abençoe ao servo do Senhor Jesus. Nós vamos... As horas aqui passam muito rápido. E nós vamos para mais um quadro, que é a reflexão. Com o nosso pastor Humberto Schmidt Vieira. E nós já voltamos para orar com você. Tu és somente um vaso de barro. Oh glória a Deus. Oh glória a Deus. É por isso que quando você está perplexo, sem saber o que fazer. Fica tranquilo. Vaso de barro é assim mesmo. Mas daqui a pouco, este Espírito Santo que Deus colocou na tua vida. Ele vai te fazer levantar. Ele vai te fazer entender qual é a estratégia que Deus tem para a sua vida. Ele vai te mostrar qual é a pedra que você tem que tirar. Ele vai te mostrar qual é o morto que você tem que desatar. Alguma coisa vai acontecer na sua vida. Alguma coisa vai acontecer na sua vida. Por isso diz a Bíblia Sagrada. Por isso, verso 16. Não desanimamos. Pelo contrário. Mesmo que o nosso homem exterior se corrompa. Contudo, o nosso homem interior se renova de dia em dia. Ponto. Por quê? Por quê? A nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória. Acima de toda comparação. Olha aqui, meu irmão. Olha aqui, minha irmã. A tribulação que você passa. A perplexidade que você passa. A luta que você passa. Aquela batalha que você enfrenta. Aquele abatimento pelo qual você passa. Deus está dizendo para ti. E isto produz um eterno peso de glória. Acima de toda comparação. Não dá para comparar a lutinha que você está passando por amor ao Senhor Jesus. Com a glória que esta luta está produzindo. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. Meu irmão. Escute uma coisa. Eu quero lhe falar um segredo espiritual. Assim como numa escola. Assim como numa escola. Ninguém pode passar para um grau superior. Sem primeiro cruzar por uma prova. Ninguém entra na universidade sem cruzar pelo vestibular. Ninguém passa do primeiro semestre para o segundo semestre da faculdade sem passar por provas. E ele passa noites estudando. E ele passa nervosismo. Passa a ter angústia. Passa a tripulação se preparando para aquela prova. Mas sempre quando nós vamos em alguma formatura. Nós vemos lá os formandos. Estão lá no palco. Todos lá com a sua beca. Todos lá esfuziantes. Alegres. E cada um que vai pegar o diploma agradece. E diz. Olha. Eu quero agradecer para a minha esposa. Para o meu marido. Para os meus filhos. Para os meus pais. A força que vocês me deram. As noites mal dormidas. E todos eles falam das lutas que passaram. Pode ver. Tudo que é formando. Fala das lutas. Fala das noites mal dormidas. Fala da tribulação. Do nervosismo. Nas provas. Todo mundo que está lá. Está olhando para trás. Está se lembrando da luta. Mas todo mundo está contente com a luta. Ninguém está lá murmurando. Ninguém está chateado. Ninguém está revoltado. Por quê? Porque eles estão com o diploma na mão. Eles estão com a vitória na mão. Eles estão se graduando naquele dia. Agora escute uma coisa. Um formando que sai da faculdade. Ele não terminou a luta. Ele está apenas começando uma luta. Ele está com o diploma. Mas muitas vezes está desempregado. Vai ter que entrar no mercado de trabalho. Mas está contente. Está alegre. Não está dando conta das lutas que passou. Agora imagine você. Quando você chegar no céu. Quando nós estivermos lá. No palco. Aleluia. E milhares e milhões de anjos olhando. E Jesus nos servindo. E Jesus nos entregando o canudo da vitória. Aleluia. Não está entregando um canudo. Para um bando de jovens desempregados. Não. Mas para homens e mulheres. Que serão reis e sacerdotes. E reinarão com Jesus para sempre. Sendo reconhecidos por miríades de anjos. Como aqueles que subiram da terra. Oh, bendito seja o nome do Senhor. Oh, bendito seja o nome do Senhor. Deus está dizendo. Deus está dizendo. Escute uma coisa. Deus está dizendo aqui. Que assim como lá na faculdade. Assim como lá na escola. Cada vez que você vai ser promovido. Você tem que passar por uma prova. Este é o segredo espiritual. Que eu quero compartilhar com vocês. Deus me mostra isto na sua palavra. E a minha vida pessoal. Tem demonstrado isto. Tenho experimentado isto. Na minha vida pessoal. Cada vez que Deus vai me dar uma promoção. No mundo espiritual. Cada vez que vai acontecer alguma coisa. Vamos usar uma palavra moderna. Cada vez que Deus vai fazer um upgrade em mim. Aleluia. Antes disso. Eu passo por uma batalha. Antes disso. Eu passo por uma luta. Antes disso. Parece que eu estou destruído. Parece que acabou tudo. Mas quando estou passando por estes momentos. Eu levanto a minha cabeça e digo. Senhor. Estou abatido. Mas não destruído. Estou perplexo. Mas não desanimado. Eu sei que alguma coisa vai acontecer daqui a pouco. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Nós vamos estar orando neste momento. Por todos os pedidos de oração. Você que fez o seu pedido. Curve a sua cabeça. Olhe conosco. Nós queremos que Deus tem algo ainda para fazer nas nossas vidas. Nós vamos orar. Senhor Deus. Nós te louvamos, Deus. Te bendizemos, Deus. Por esta programação abençoada. Que o Senhor preparou para as nossas vidas, Deus. Peço, Pai amado, que o Senhor continue falando nos corações, Senhor, de cada um. Que o Senhor venha abrindo o entendimento, Senhor. Os ouvidos espirituais, Senhor. Para fazer a Tua vontade. Para fazer o Teu querer, Senhor. Em nome de Jesus. Repreende, Senhor, todo pensamento contrário. Toda dúvida. Deus, em nome do Teu Filho, alcança essas pessoas, Deus, que nos pediram oração, Senhor. Nós oramos pela vida da Eduarda. Nós oramos pela Rosemary. Pela Jane, Senhor. Pelo Saúl. Pelo Seu Juvenal, Senhor. Pela Roselaine. Pela Isabela. Pela Márcia. Pela Kézia. Pela Solange. Pelo Henrique. Pela Salomé. Pela Jovita. Oh, Deus. São tantas pessoas. Por a Dariana. Por a Lilian Maria. Pela Clarice. Pela Edith. Pelo André. Pela Elaene. Deus. Pela Cleidinéia, Senhor. Cada um desses nomes que estão aqui, Senhor. Eu não sei qual é a necessidade real de cada um deles, Deus. Mas nós sabemos que o Senhor sabe, o Senhor contempla, o Senhor vê todas as coisas, Deus. Eu peço que nesta hora, Senhor, o Senhor alcance essas vidas, Deus. Assim como nós colocamos na Tua presença também aquelas vidas que estão hospitalizadas, Senhor. Aquelas vidas que estão, Senhor, desenganadas no hospital pela medicina. Deus. Aqueles que talvez o médico tenha dito que não tem mais cura, Senhor. Em nome de Jesus, entra com a Tua mão poderosa, Senhor, e glorifica o Teu santo nome. Deus. Eu peço também pela saúde do Miguel, Senhor. O Miguelzinho, Senhor, por essa gripe, Senhor. Em nome de Jesus, que o Senhor venha ajudar, dá graça, dá força para ele e para os pais dele também, Senhor. Para conseguir entender, Senhor. Em nome de Jesus, oh Deus. Nós também pedimos para Ti, Senhor, para aqueles que estão acorrentados, Senhor, espiritualmente, Senhor. Aqueles que talvez, Senhor, com o Seu corpo físico, assim, esteja liberto, Senhor. Mas, na verdade, o Seu mundo espiritual, Senhor, a Sua vida espiritual está acorrentada, Deus. Está aprisionada nas coisas deste mundo, Deus. Em nome de Jesus, liberta, Deus. Nós pedimos pela Tua igreja, Senhor, para que o Senhor venha despertar, Senhor. Desperta o povo, Senhor. Desperta o Teu povo, Senhor, para orar, Senhor. Para aclamar a Ti, porque só o Senhor pode mudar a situação, a história das nossas vidas, a história da humanidade. É só o Senhor que pode mudar, Senhor. Desperta o Teu povo para orar, Senhor, para aclamar, para estar na Tua presença. Desperta a mim, Senhor. Coloca um desejo nos nossos corações, Senhor, real e verdadeiro, de estar na Tua presença, Senhor. Que nós venhamos sentir falta, Senhor, assim como nós sentimos a necessidade da comida, do alimento, Senhor. Que nós venhamos sentir essa necessidade de estar orando, Deus, pelas nossas almas, pela nossa vida, pela nossa igreja. Deus, em nome de Jesus, destrói toda armadilha do diabo. Todo intuito de Satanás, Senhor, contra as nossas vidas. Deus, contra as famílias, Senhor. Contra os casais, Deus, contra a igreja. Em nome de Jesus, destrói toda obra do diabo, Senhor. E faz a Tua vontade, Senhor. A Tua palavra nos diz, Deus, que as obras do mal não prevaleceriam, Senhor, na Tua igreja. Em nome de Jesus, destrói, Senhor. Destrói todas as armadilhas, Senhor. É o que nós Te pedimos nessa hora, Deus. E nós agradecemos, Pai. Porque nós cremos na vitória. Confirma a Tua vitória nesta hora, Senhor. Abençoa os Teus filhos, os Teus servos, Deus. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Aleluia. Oh, aleluia. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Chegamos aqui no final de mais uma programação abençoada. Mas não fique triste que amanhã tem mais programa Restaura a Mulher às 10 horas da manhã. Você tenha um ótimo final de segunda-feira e nós seguimos aqui com paz, oração e união. Deus abençoe. Música Música